Oi gente, boa tarde. Pessoal, hoje é sábado, final de semana, e eu estou aqui, gente, eu não sei se vocês lembram que há muito tempo eu gravei um vídeo mostrando aqui a portinha do meio do guarda-roupa. E vocês sabem, gente, eu não sei se na casa de vocês também é assim, a dona Vera até comentou que aí na casa dela também é, a portinha do meio do guarda-roupa sempre, por mais que a gente arrume, eu acho que a gente tem que arrumar quase todo dia, porque todo dia a gente mexe na portinha do meio para pegar pente, pegar creme, e por mais que ela esteja arrumada, a gente acaba bagunçando tudo de novo. E tem um tempo que a gente não arruma, a gente sempre está procurando organizar, né? É, teve... não. É, depois daquele vídeo eu arrumei de novo, né? Mas tem umas semanas aí que a gente não arruma, né, gente? Eu não sei quanto tempo exatamente tem, mas eu quero mostrar para vocês como é que está, gente, essa portinha do meio, olha só, gente. É, aqui tem nossos cremes, creme de pentear, né? Olha só, pessoal, como é que está. Gente, o quarto aqui está sem luz, então vai ficar um pouco escuro a imagem, mas dá para vocês verem que está bagunçado, né? Em cima também, gente, aqui em cima, olha, olha como é que está, gente, a organização. É pente, é desodorante, né? E aqui embaixo, gente, aqui embaixo também, né? Bem precisando de arrumação. Aí minha mãe pediu para me passar um pano com clorogel, gente. Tem que ter coragem, porque o tempo aqui virou, eu não sei como é que está o tempo aí na cidade de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, virou e a temperatura está baixa, está frio. Minha mãe foi lavar a cabeça hoje, só ficou espirrando, espirrando, porque a temperatura está baixa. Aí hoje de manhã saiu um solzinho, eu fui tomar um solzinho, aí minha mãe olhou para o meu rosto e falou, Ué, você está com, a sua boca está tão ressecada, eu até passei manteiga de cacau, ó. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas eu passei manteiga de cacau agora nos meus lábios, porque até meus lábios estão ressecados, gente, com esse tempo. Eu vou dar uma ajeitada aqui no pé do tripé. Gente, o tripé está ótimo, dona Vera. Está ótimo o tripé, sabe por que foi, dona Vera? É porque a gente, eu, tem que deixar o tripé armado. Esse negócio de ficar armando e desarmando ele, né, para gravar vídeo. Gente, eu vou falando e vou tirando, porque eu falo demais e o vídeo acaba ficando longo. Então, esse negócio de ficar desarmando, dona Vera, o tripé, a gente não pode desarmar ele. A gente tem que deixar ele já armado no esquema, para quando for gravar, porque acaba mexendo na nivelação dele, aí acaba afrouxando. Então, agora eu estou deixando o tripé armado lá no quartão, para a Luísa também não mexer nele. Então, gente, eu vou tirando as coisas aqui e daqui a pouco eu volto com vocês, porque se eu for tirar tudo, vai tomar tempo, gente. Mas é isso, só tem essa pulseira minha aqui, ó. Essa pulseira aqui, na verdade, é da minha mãe, porque a minha é uma florida. Olha, gente, pente. Tem até documento aqui, né? Então, eu vou tirando aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, só para mostrar aqui, ó, como é que eu vou fazer para tirar as coisas da parte de cima, gente. Olha como é que eu estou. Estou com o pé aqui, né, apoiado aqui, gente. O outro pé em cima da cama e o pé aqui, gente. Aí eu vou tirar as coisas daqui de cima, gente. Daqui de cima. Começar tirando aqui. E eu era para ter começado primeiro daqui. Eu comecei de meio, mas não tem problema, não. Mas vamos fazer um exercício, né, gente. Ai, ai. Então, gente, eu estou aqui na cadeira com essa bacia, com água e clorogel para nós começarmos a limpar a porta do meio, gente. E eu quero mostrar para vocês aqui o outro produto que eu vou usar. E o pano está aqui para mim molhar, né? Eu vou usar o lustra móveis e vou molhar esse pano aqui na bacia, gente. Então, vamos aí começar. Então, pessoal, vou começar aqui a limpar. Vou subir aqui de novo. Eu poderia, gente, subir na cadeira, mas só que a cadeira, ela está com a bacia. E eu não quero colocar essa bacia no chão. Mas poderia até colocar. Porque só tem uma cadeira e eu subindo na cadeira para limpar seria bem melhor. Mas acho que eu vou colocar essa bacia no chão. Pera aí. Eu não vou ficar fazendo malabarismo, não. Uma perna na cama. Uma perna na cama e a outra perna aqui para cima não dá, não. Pera aí. Pronto. Subir na cadeira é bem melhor, gente. Eu, hein? Então, eu vou limpando aqui. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou limpar a primeira e a segunda e já vou organizando as coisas. Porque se for... E da terceira, gente, repartição, eu nem tirei as coisas ainda. Porque se eu tirar tudo daqui de dentro para depois arrumar aí, embola tudo, gente. Estou passando com força. Tem umas manchas aqui. Mas essas manchas aqui é... É assim mesmo. Isso aqui não é sujeira, não. Vou passar mais um pouquinho de lustra móveis. Dá licença, Luísa. A Luísa, gente, quer ficar abrindo a porta. A Luísa quer ficar abrindo a porta, gente. Não dá. Estou chegando aqui bem de perto para vocês verem, gente. Tem a sujeira aqui no canto, né? Está bem empoeirado. Tem até cabelo, gente, aqui. Porque o pente, né, gente, fica. O cabelo agarrado no pente. Então, a gente guarda a pente aqui. E agora eu vou começar a passar o pano aqui na segunda repartição. Bati com o meu cotovelo, gente, aqui do lado. Mas não machucou, não. Coloquei mais um pouquinho de lustra móvel. Vou passar aqui agora nas paredes. É, gente, só assim para esquentar o frio. Porque nesse frio dá vontade de só ficar deitado, mexendo no celular ou vendo televisão. Mas não. O serviço nos chama. Minha mãe também está lá limpando a casa. E eu estou aqui limpando a porta do meio. Organizando porque... Se a gente não parar para organizar, nunca faz. E ela me pediu para limpar a janela também. Eu queria mostrar para vocês um dizer que está colado lá nos fundos, mas está tão escuro. Mas eu vou ler. Doce mesmo é o amor de Jesus por você. Lindo, né, gente? Está colado aqui na nossa portinha do meio. Se eu não correr, gente, não vai dar para mostrar nada para vocês. Porque olha, gente, como é que já está ficando escuro. Aqui no quarto. Olha, gente, quase não dá para ver. Chegando para cá, dá. Está bem escuro, gente. Mas eu já estou organizando já. Já organizei ali em cima o creme de pentear, desodorante, creme corporal. Aqui embaixo, gente, eu organizei também os pentes. Coloquei dentro dos potinhos. Mas eu lembrei, gente, que ainda tem a sapateirinha aqui embaixo. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. A portinha, gente, aqui debaixo. Essa portinha pequenininha aqui. Ainda tem aqui para limpar, gente. E essa última aqui também que eu não limpei. Então, deixa eu correr, gente. Senão, não vai dar para mostrar para vocês. Vou ter que virar o celular na câmera traseira, onde tem flash. Aí vocês vão conseguir enxergar. Porque já está escurecendo já. Por esse tempinho, né? Com essa estação que a gente está agora, escurece mais cedo, né? Então, gente, vamos mostrar aqui a finalização da arrumação, gente. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa? Mal dá para me ver, né, gente? Olha só como é que o quarto já está completamente escuro. Só dá para ver o meu sorriso, gente. Só o meu sorriso mesmo. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês de outra forma, gente. Assim ficou a finalização da nossa portinha do meio. Aqui em cima, gente, está nossos produtos para beleza. Produtos de corpo, né, gente? Tem até um documento aqui no meio. Olha, gente, eu vou descendo para vocês verem. Agora dá para ver a frase. Está vendo, gente? Tem esses dois potinhos de margarina. Aí eu coloquei os pentes dentro dele. Aqui são as necessaires de maquiagem, cotonete. Agora dá até para ler a frase, gente, que eu falei para vocês, ó. Está escrito lá no canto, está colado. Agora dá até para ler. Gente, só com flash mesmo do celular para conseguir enxergar. E vocês acreditam que ainda é 5h33, gente? Que nem 6 horas são, mas já está tudo escuro. E aqui, gente, eu coloquei o básico. Tem esses três bolos de linha. Eu achei minha pulseira, gente, que é essa aqui florida. Tem uma bíblia aqui. Algumas coisinhas, carregador velho. Tem coisas aqui que... É, está bom. E o que eu tinha esquecido, gente, de arrumar foi aqui embaixo. Mas eu lembrei, arrumei aqui também, gente, ó. Ali está as coisas de unha. Tem algumas palmilhas ali de tênis. Mais aqui embaixo. E é isso, gente. Assim ficou nossa arrumação da portinha do meio. A minha mãe até falou que quando a gente cisma, né, gente? A gente vem e faz. Mas acabou que eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci de limpar a janela. Mas como está escuro... Então, gente, deixa para amanhã. Amanhã eu limpo a janela. Amanhã eu limpo a janela, gente. Esse vai ser meu presente de... Meu presente do dia das mães para a senhora. Vou limpar a janela. Gente, esse é o presente que eu vou dar para ela. Eu vou limpar a janela, gente. Olha. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no meu canal. Compartilhe. Vou deixar aí as redes sociais para vocês me seguirem lá. Beijo, beijo.